A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, e-mail encaminhado através do fale com as comissões. O Sr. Rogério Fernandes Caldeira, relatando que a indústria e comércio queijo Litsa está jogando dejetos no Rio Ribeirão, prejudicando o fornecimento de água dos moradores de Ribeirinha e Jordânia. Do Sr. Valdeir de Oliveira Miranda, de Brumadinho, solicitando apoio da comissão na liberação de documentação de loteamentos no município, fato que pode auxiliar na geração de empregos na cidade. Ofícios do Sr. Germando Luiz Gomes Vieira, solicitando a indicação de novos membros para a Câmara da Técnica, especialidade de políticas de energia e mudanças climáticas. Do deputado Eli Tarkin, presidente da comissão de fiscalização financeira, ou sementara, convidando essa comissão para audiência pública conjunta a realizar-se no dia 20 deste mês, que debaterá os projetos nº 367 e 368, que tramitam nesta casa. A reunião já aconteceu. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Deputado Sandro. O deputado que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a atuação e os desafios enfrentados pelos comitês de bacias na gestão dos recursos hídricos no Estado, em consonância com a comemoração do Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março. Deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Sobre a mesa, requerimentos da deputada Ana Paula Siqueira. Passo. Passo. Passo a presença para o coronel Sandro, para que eu possa fazer as leituras dos nossos requerimentos. Com a palavra, o deputado Noraldino, para apresentar requerimento de sua autoria. Requerimento que seja formulado, do voto e congratulações para a doutora Luciana Imaculada de Paula, Andressa Lanchotti, Marta Alves e Gisele Ribeiro de Oliveira, pelos trabalhos realizados representando o Ministério Público de Minas Gerais, juntamente com o procurador Antônio Toné, na tragédia de Brumadinho. Sugere para que todos sejam lidos, sejam votados em conjunto. Todos, requerimento da autoria do deputado Noraldino, que possam ser lidos, serão lidos, para que, posteriormente, a gente faça a votação. Esse aqui é o mesmo. Seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido providência para que seja aberta a ação civil pública contra o tenente da Polícia Militar de Passos e sua mãe pelo cometimento de um grave dano ao meio ambiente, quando envenenaram pelo menos sete cães e três gatos no município. Fala, inclusive, que foi registrado por câmaras de monitoramento, sendo aplicadas as sanções administrativas previstas na Lei Estadual nº 22.231. O deputado que se subscreve requer que seja encaminhado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, SEMAD, em Belo Horizonte, pedido de providência para que haja prioridade nas fiscalizações ambientais da do Arragem Classe 3, com maior potencial de dano no Estado de Minas Gerais. requerimento que seja encaminhado ao Ministério Público, esse é o mesmo do outro. Requerimento para que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providência para que haja prioridade nas fiscalizações ambientais da do Arragem Classe 3, outro pedido para que seja encaminhado ao presidente da CELOM, Mital, pedido de providências, pedido de informações sobre quantas carvoarias a CELOM Mital possui no Estado de Minas Gerais e qual a capacidade de produção de cada uma delas. Outro requerimento que seja encaminhado ao diretor-geral do IEF e ao secretário de Estado da Fazenda em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a estrutura das unidades de conservação estaduais, especificando quais unidades possuem fonte de arrecadação própria, em possuído quais são essas fontes, detalhando quanto foi arrecadado nos últimos cinco anos dessa unidade. Outro requerimento, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e ao secretário de Estado da Fazenda de Belo Horizonte, pedindo informações sobre qual foi a arrecadação da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável nos últimos quatro anos. Quanto do que foi arrecadado pela SEMAD foi investido para o meio ambiente propriamente dito? Qual é a folha de pagamento atual da SEMAD? Considerando que a Lei nº 22.796, de 2007, no seu artigo 64, alterando o teor do artigo 19 da Lei nº 19.976, definiu que os recursos arrecadados relativos à taxa de fiscalização de recursos minerários seriam destinados à SEMAD, ao IEF, a FEAM e ao IGAM. Quanto do TFRM, foi arrecadado em 2018, se esses recursos foram devidamente destinados à SEMAD, ao IEF, a FEAM e ao IGAM. Outro pedido para que seja realizada audiência pública para debater a situação atual das bacias hidrográficas de Minas Gerais, a proteção de nascentes de água, as regras para a segurança de barragens de água no Estado, bem como para debater o papel e a atuação do IGAM e da Agência Nacional das Águas. Pedido para que seja encaminhado. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado à Vale pedido de providência para que promova a compensação pelos danos aos animais domésticos e silvestres nas regiões do rompimento da barragem de Brumadinho, nas regiões da barragem em risco de rompimento no Estado e nos municípios do Estado, atuando diretamente na questão que envolve a educação humanitária e ambiental, bem como na esterilização de cães e gatos, uma vez que já estão acontecendo ações para a reparação dos danos causados em outras áreas, como cultura, turismo e saúde. Outro requerimento para que seja encaminhado a governadoria do Estado, pedido de providência para que a regulamentação da Lei 23.291 de 2009, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragem, seja feita com o COPAN, Conselho Estadual de Política Ambiental. Lido os requerimentos. Não, não, não. Eu vou aprovar o seu documento agora. Eu vou aprovar a continuidade na hora de eu sair, vai sair em pó. Não, tem mais dois aqui. Pode conseguir? Pode. Espera aí, gente. Só um minutinho, só porque a gente não tem que estar finalizando aqui, por favor. Pode colocar aí. Só um segundinho, por favor, senão... Nós vamos colocar em votação os requerimentos de autoria do deputado Noraldino, lidos aqui. Há exceção daquele requerimento que refere-se a maus tratos cometidos na cidade de Passos, com cães e três gatos, que será votada posterior só o recebimento. Requerimentos em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, devolvo a presidência ao deputado Noraldino. Outro requerimento, agradeço ao deputado Coronel Santos. Outro requerimento para que seja da deputada Ana Paula Siqueira, para que seja realizada audiência pública, para debater os impactos da retomada da mineração na Serra da Piedade. Requerimento está em votação, deputados concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.